Penso, sempre e nunca mais, são o mesmo lugar. Penso, talvez o céu seja um mar grande de água doce, e talvez a gente não ande debaixo do céu, mas em cima dele, talvez a gente veja as coisas ao contrário, e a terra seja como um céu, e quando a gente morre, quando a gente morre, talvez a gente caia e se afunde no céu. Tchau, tchau. 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 Tchau.